Aquele caminhãozinho ali, ó Das antiga É isso aí Vou dar uma volta aqui com a Belinosa Carrossel Sabatão Uma ao Baguaçu Vambora, mexer com as abelhas Vai, ó Vai, vai Vamos lá pra trás, né Olha o Lui aí Sítio do Lui Amigo nosso Vão Vamos lá, vamos lá. Olha o Paulo Lavrado aqui, igreja do Paulo Lavrado, igreja de São José, São José. Agora não sei se é São José ou se é Santo Antônio, que é Santo Antônio, hein? São José aduvinhado. Olha o viadinho ali, não esqueçam de estar forte. Olha que paisagem linda aqui, ó. Passar perto do... Frente, ó... A propriedade... São Pedro Tomazini. Amigo nosso, São Pedro Tomazini. Melina 76, azul. Isso daqui... Isso daqui não tem preço. É amor à primeira vista. Amigo com a minha patroa aqui. Anjos. Amor da minha vida. Da minha eternidade. Nossos destinos foram abraçados na modernidade. Ó, muito romântico hoje, hein? Ó a mata aí, ó. Boa lá. Quase chegando na casa do Albertinho Alberto Cabelereiro Alberto Podrins Compadre nosso Albertinho É um fogo Seu dedéu Vamos ver se não consegue filmar até lá Mostrar a igreja do Paguassu Vai a rural do Paguassu Aí a casa do Albertinho E a casa do pai Zeca Pai do Albertinho Amigo nosso também É Zeca Aqui uma edificação antiga Olha a coisa linda Tá no tempo bem É mais de 100 Propriedade do Miquilinho E do Cris de Santelo Entrando na curva agora da propriedade família Santelo Bairro rural do Paguassu Desde 1918 Um bairro de tradição Boas festas Quermesse Aqui é o lugar Fantástico Morro com a Paraguaia Encontros 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 da igreja Passeio ciclístico Corrida É Aqui tem diversas coisas Campeonato Torneio Cavalos Cavalgadas Torneio de bilhar Malha A terra dormindo Santelli E do finado Laerque Santelli Santelo Mário Santelo Tio Pepe Mestre Ler também Aí ó Igreja do Baguaçu Aí ó Aí ó Coisa linda Aí Meu mãe e minha patroa Coisa linda ó Aqui é o paraíso né Olha o bar do Edivaldo Aqui ó Bar São Roque Edivaldo Santelo E Solan Santelo É isso aí Vamos se despedindo aqui Agora Bora mexer com as abelhas Um abraço Se gostou Dá um like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau Tchau